Hey, censuradas! Vocês sabem que eu sempre tô falando aqui no canal sobre viagens, dando dicas, mostrando as minhas aventuras pra vocês, porque eu amo tudo isso, amo conhecer novas culturas, descobrir novos países, mas tem um tema sobre viagens que eu nunca trouxe aqui pro canal, que é estudar fora. Eu quero contar hoje pra vocês a experiência que eu tive de intercâmbio, que foi algo bem diferente, porque ao contrário do que as pessoas costumam fazer, de ir pra fora, estudar inglês, fazer algum curso de faculdade ou ir pra high school, eu estudei dança na Broadway. Pois é, por essa vocês não esperavam, né? Bom, pra quem não sabe, eu sou dançarina desde os 3 anos de idade. Eu comecei no balé e ainda criança, eu passei pro jazz. Daí em seguida eu comecei a estudar jazz funk e street dance, que são coisas que eu amo demais, e tudo isso era ao mesmo tempo. Eu fiz parte de um grupo oficial de dança que representava a escola de dança, e minha vida por muito tempo era ensaio, 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 de domingo a domingo. A gente viajava muito com esse grupo de dança pra estudar e pra participar de competições. Em uma dessas viagens a gente foi parar em Nova York, nos Estados Unidos, e é a partir daqui que eu vou começar a tag de hoje, que se chama Meu Intercâmbio. Bom, como eu já falei pra vocês, o intercâmbio foi nos Estados Unidos, mais precisamente na ilha de Manhattan, em Nova York. Ali onde tem a famosa Times Square, a Broadway, os musicais, a 5ª avenida, enfim. Eu fui com cerca de 10 a 15 outras dançarinas que participavam desse mesmo grupo que eu. Isso foi em 2006, quando eu tinha cerca de 15 pra 16 anos. Sim, eu sabia falar inglês já na época. Como eu já falei aqui no canal, eu nunca dei muito certo em fazer curso de inglês. Eu sempre aprendi, assim, com coisas do dia a dia, assistindo filmes, séries, pesquisando sobre assuntos que eu gostava. Então, nessa época, eu já fazia isso, eu já entendia e falava bem o inglês. Durou cerca de 15 dias. Foi bem curtinho, mas foi bem tenso. Não, eu não senti falta da família. Eu sou muito de boa com essa coisa de saudade, assim, tenho um amor muito grande pelas pessoas que eu gosto, mas eu não tenho essa agonia com saudade que as pessoas têm. Eu já viajei várias vezes pra passar muito tempo longe da família, dos amigos, enfim, das pessoas que eu gosto e não tenho essa saudade toda que as pessoas costumam ter. Foi um intercâmbio de estudos. Eu fiz aulas tanto na Broadway Dance Center, que é realmente a Broadway que vocês conhecem, que tem os musicais e tudo mais. E fiz aula também em outra academia de dança bem famosa de lá, mas que quem não é da área não conhece muito, que se chama Steps Dance Center. A gente ficou num hotel, como foi pouco tempo, e também tinha muita gente pra dividir, então ficou um preço mais razoável por conta disso. Na época também não tinha Airbnb ou algo assim, e como não queríamos nos separar, optamos por ficar em um hotel. Nossa, assim que eu cheguei, foi a melhor sensação do mundo. Eu já tinha, coincidentemente, uma vontade muito grande e um sonho de conhecer Nova York. Não sei por que, não faço a menor ideia, era uma coisa da minha cabeça. E, por coincidência, tive a oportunidade de fazer esse intercâmbio, exatamente para Nova York. Quando eu cheguei, assim, na rua, a gente estava dentro do carro, eu lembro exatamente a sensação do momento, que, assim, nem sei como descrever para vocês, porque é uma coisa muito única. Sei que foi uma sensação incrível por dentro, e meu olho começou a encher de lágrimas, e eu ficava, assim, deslumbrada. Foi incrível. Foi, definitivamente, uma das melhores viagens da minha vida, e está no meu top 3 até hoje. Bom, minha rotina era o seguinte, a gente pegou algumas aulas, a gente pegava aulas em todas as partes do dia, manhã, tarde e mais para a noite também, nessas duas academias que ficavam meio longe uma da outra, então era tudo muito corrido, tipo, a gente acordava de manhã, tomava café, e saia correndo, tipo, a gente não fez todas as aulas juntas, era um... cada um personalizava a sua grade, então tinha aulas que eu fazia junto com o pessoal, tinha aulas que eu fazia sozinha, e aí eu acordava, ia direto para a aula, de lá eu já tomava banho, já saía para turistar, porque eu também queria muito conhecer a cidade. Então era isso, eu andava com a mochila, com minhas roupas de dança, e com roupas para eu passear depois, e às vezes depois do passeio eu tinha que voltar para outra aula, enfim, eu sei que foi uma loucura, até o último dia que a gente estava voltando, a gente tinha que estar no aeroporto, tinha que sair do hotel para chegar no aeroporto, meio dia, eu tinha uma aula 10 da manhã, e foi, tipo, muito corrido, mas foi incrível. Cara, acho que eu não tive dificuldade, assim, de me adaptar em relação a nada, o mais difícil, assim, o mais... não difícil, mas um pouco mais complicado, foi realmente o idioma, porque apesar de eu já falar inglês e tal, eu nunca tinha viajado para fora para treinar, falar com pessoas que realmente eram nativas, né, então foi, né, a única dificuldade, assim, entre aspas, que teve. Mas talvez se eu tivesse ficado alguns meses a mais, eu tivesse tido alguma outra dificuldade de adaptação. Não teve nenhuma comida que eu experimentei que eu não gostei, muito pelo contrário, eu amei tudo que eu comi lá, até porque a alimentação deles tem muito mais a minha cara do que a alimentação dos brasileiros, então, assim, quando eu fui para lá, tudo que tinha lá de comer eram coisas que eu amava, eu fiquei achando maravilhoso e só queria comer aquilo para o resto da vida, então eu me dei muito bem com a alimentação lá, mas também eu não sou o tipo de pessoa que prova muitas coisas novas, assim, de alimentação. Então, talvez se eu tivesse provado mais coisas, não teria dado muito certo. Eu lembro que uma comida que eu gostei muito, que eu nunca tinha visto aqui no Brasil, experimentado, até hoje eu não vejo, é o bagel, que é aquele pão que parece uma rosquinha, sabe, com um buraquinho no meio, e eu comia muito ele com creme cheese. Não, eu não sentia falta nenhuma de comida brasileira, inclusive as minhas colegas, né, minhas amigas, elas foram comer em restaurante brasileiro em algum momento e eu não quis, eu não fui, eu comi outras coisas, porque realmente não me faz a menor falta, não é uma comida que eu me adapto muito bem. Sim, eu passei por um momento de desespero, que, como eu falei, nesse dia que eu tinha a aula bem em cima do horário do voo, foi uma aula que eu ia fazer sozinha, todas as minhas amigas já tinham terminado a grade delas e eu ainda tinha essa aula pra fazer. Eu fui sozinha pra aula, andando, porque não era tão longe do hotel assim, assim, era um bom tempo de caminhada, tipo, meia hora ou mais, mas eu fui andando e na hora de voltar eu tinha, assim, um tempo sobrando, eu quis passar em um lugar antes, que eu queria muito conhecer, passei e na volta eu tava tão empolgada conhecendo esse lugar, tipo, olhando as fotos que eu tinha tirado e olhando a rua e tudo mais, que eu me perdi, eu fiquei, tipo, perdida em Nova York, eu não sabia o que fazer, bem perrengue chique, né, e eu comecei a olhar pro relógio, né, porque eu não tinha facilidade de comunicação, WhatsApp, enfim, Instagram, essas coisas, era tudo bem difícil, eu acho que, nem lembro se o celular da gente fazia muita coisa, assim, então, tipo, eu não tinha muita opção, eu só tinha mesmo como tentar andar, eu comecei a tentar andar pro lado que eu achei que era, que eu não fazia a menor ideia, não tinha GPS também, eu não lembro se eu tava com algum mapa, ou se eu fui olhando no nome das ruas e tentando imaginar, mas, assim, eu cheguei em cima da hora, quando eu cheguei no hotel, minhas amigas já tinham todas lá feito check-out, tava todo mundo com a mala esperando, e eu tava, tipo, mega atrasada, porque eu tinha me perdido, mas, por sorte, deu tudo certo, eu já tinha deixado minhas coisas todas prontas, então, minhas amigas pegaram minha mala, e deu tempo de tudo, mas foi um desespero, um sufoco, eu achei que eu ia perder o voo, e eu não ia ter nem como falar com ninguém, porque na época não tinha WhatsApp, não tinha internet fácil, não tinha nada, pra gente ir pra internet, a gente tinha que ir, tipo, pedir pro hotel pra usar, pegar um computador, esperar entrar na internet, era um desespero, gente, eu fiquei muito desesperada, mas, deu tudo certo. Não, acho que eu não paguei nenhum mico nessa viagem. Aliás, teve um dia que eu ia, na época, como eu falei pra vocês, eu era menor de idade, e a maioria das meninas do grupo era maior de idade, então, tipo, chegava a noite, às vezes a gente saía todo mundo junto, e às vezes elas iam sair, tipo, pra lugares que eram mais, pra galera mais velha e tal, e eu chegar mais tarde, e as responsáveis pelo grupo ficavam muito preocupadas com a gente, que era menor de idade. Só que minha mãe sempre foi muito de boa, ela deixava eu sair pra qualquer lugar, ela deixava, contanto que eu avisasse tudo, pra ela estar tranquila. E aí, eu sei que teve um dia que eu meio que tentei sair escondido, com as meninas mais velhas, porque elas sabiam que minha mãe era de boa, e que ela era de boa, e aí, quando a gente tá no elevador, as meninas me escondendo, assim, o elevador chegou no primeiro andar, né, no térreo, as meninas fizeram um paredão em volta de mim, eu tava bem no meio, quando a porta abriu, tá bem a diretora esperando pra entrar no elevador. E aí, ela viu e brigou com todo mundo, e eu tive que voltar pro quarto. Mas depois a gente conversou, ela conversou com minha mãe, e aí ela viu que realmente teria sido tudo bem eu sair. Eu acho que a experiência mais louca que eu vivenciei, realmente, foram as aulas em si, porque foi, tipo, muito incrível, eu ir, foi o meu primeiro contato com outra cultura, assim, de outro país, porque eu nunca tinha viajado pra fora, e eu ter ido, tipo, vivenciar a escultura de perto, de estar fazendo aula do dia a dia ali, vivendo realmente a rotina deles, e vendo, sei lá, como eles funcionam, como eles, eles vivem realmente, né, os locais, e a galera que, os alunos de lá, regulares, porque a gente fazia aula tanto com alunos regulares, como com alunos, é, intercambistas, como eu, ou pessoas que estavam fazendo curso de um dia, enfim, coisas assim, e foi muito legal, foi muito louco, tipo, eu ficava olhando assim, para as pessoas, e vendo o estilo de cada uma, vendo, tentando entender a bagagem de cada uma, e os professores também, foi, tipo, foi muito doido. Não, eu não fiz muitas compras, eu nunca fui muito de fazer compras, é, só cara de patricinha mesmo, tá, gente, mas eu odeio ficar fazendo compras, e desde essa época eu já não gostava, eu lembro que, as outras meninas até compraram bastante coisa, mas eu nem comprei, eu não tenho muito interesse por essas coisas, tipo, se eu comprei alguma coisa assim, foi, tipo, besteira, alguma coisa que eu precisava, mas, essa coisa de ir para a outlet, de sair cheia de compras, não faz muito o meu estilo. Com certeza, não tenho a menor dúvida, eu não precisaria pensar duas vezes, tipo, qualquer oportunidade de intercâmbio que surgisse agora na minha frente, eu aceitaria, porque, nossa, é, tipo, uma experiência única e incrível. Por mais que você faça 500 intercâmbios, com certeza, cada um deles vai ser especial, e único, e eu tenho interesse em todos os tipos de intercâmbio, seja para estudar, para trabalhar, para os dois, para trabalho voluntário, para qualquer coisa, gente, eu teria muito, muito, muito interesse, porque eu acho, intercâmbio é, tipo, uma das melhores coisas do mundo. sim, pretendo morar lá, assim como eu pretendo morar em vários outros lugares do mundo. Eu sou meio nômade, né, vocês já sabem, inclusive, quem não assistiu o meu vídeo sobre isso, clica aqui no card, mas eu tenho, eu gosto muito de conhecer outras culturas, de vivenciar, realmente, a cultura do local mesmo, dos locais, não só, tipo, ah, é para viajar e conhecer o lugar, eu gosto de ficar no lugar, de ver como as pessoas vivem, então, eu pretendo, os Estados Unidos é um lugar que eu gostaria muito de morar, mas, não para a vida inteira, sabe, eu quero ter essas experiências de morar em outros lugares. Bom, censuradas, essa foi a tag de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, de saber um pouquinho mais sobre mim, se você gosta de vídeos assim, deixe o seu like, e comenta aqui embaixo também, se você teve alguma dúvida, se você quer saber de mais alguma coisa relacionada a esse tema, que eu posso responder também. Lembrando que eu posto três vídeos semanais, toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, então, já se inscreve no canal, e ativa o sininho, para você não perder nenhum, tá bom? Além disso, se você quiser me acompanhar mais de perto, é só me seguir no Instagram, que está aqui na tela, e se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Fequinha Atriz, e vai aparecer aqui no centro, assim que esse vídeo terminar. É isso, um beijo, e até logo. E aí